Olha só, a gente começa com um flagrante de homicídio registrado na cidade de Manhuaçu. Um rapaz de 20 anos foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em um conjunto habitacional. Para falar desse caso, desse flagrante terrível, o repórter Ivan Duarte já está posicionado aqui na tela do Balanço Geral. Bom dia para você, Ivan. Oi, Saulo. Bom dia para você também. Boa sexta-feira a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. A vítima é o Davi Alves de Paula Cunha. A idade só 20 anos. Nasceu em 2003. Este homicídio aconteceu em uma área residencial na cidade de Manhuaçu. Você está vendo aí as imagens na tela. Foi ontem, o crime aconteceu ontem, por volta de 10 horas da noite. Saulo, este assassinato, o jovem foi morto com diversos disparos de arma de fogo. A perícia da Polícia Civil recolheu 12 munições deflagradas e três intactas. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu da seguinte maneira. Dois suspeitos quebraram a janela do quarto da vítima e invadiram a residência. Vamos saber mais detalhes agora com o Marcos Vieira, tenente da PM, que atuou na ocorrência. Acompanhe comigo. De imediato, uma equipe deslocou e deparou com a vítima já sem vida no local, com bastantes lesões provocadas por disparos de arma de fogo. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. Ainda no local, a Polícia Militar conseguiu levantar a informação de pelo menos um autor que teria participação nesse crime. Ele estaria em companhia de outro, meliante, os quais entraram na residência da vítima e tentaram matá-la. A vítima ainda conseguiu evadir, passando pela guareta, mas foi alcançada pelos dois autores onde executaram. A Polícia Militar continua no rastreamento para a prisão, na prisão desses dois autores. Tá aí, portanto, você viu na imagem, Saulo, que são dois suspeitos. A Polícia Militar ainda não conseguiu localizar esses dois homens para prendê-los, né? Se o telespectador do Balanço Geral tiver alguma informação, pode, claro, repassar através dos canais oficiais da PM, que é o 181 e o 190. Toda a informação é válida. Para a gente finalizar, Saulo, a vítima tinha várias passagens pela polícia, por homicídio, lesão corporal e também tráfico de drogas. Lembrando que ele tinha apenas 20 anos de idade. Volto com você, Saulo. Pois é, Ivan, apenas 20 anos, né? 20 anos de idade e com esse currículo aí nas costas. Obrigado, Ivan, pela sua participação. 20 anos de idade e já aí envolvido com o mundo do crime. Você viu as imagens? Vocês viram a cena? Nem as câmeras de segurança do conjunto habitacional. Olha lá, dois suspeitos. Nem as câmeras do conjunto habitacional intimidaram essa ação criminosa aí, olha só. Muito triste, viu? Atira mesmo, não tá nem aí. Não tá nem aí. Por isso, por isso que quem está envolvido com drogas, com entorpecentes, com essas porcariadas aí, olha, tem que sair fora. Tem que sair fora desse mundo, porque senão é isso aí, olha. Ou é cemitério ou é cadeia. Ou é cemitério ou é cadeia. Infelizmente, viu? Só Deus, só Deus para tirar o camarada dessa vida do crime, para ele ter sossego e para a família também ter sossego, viu? Que coisa!